O que é o recorde? O que é o recorde? O que é o recorde? Nos meses seguintes a Pearl Harbor, as forças japonesas esmagaram as bases do poder colonial do Ocidente. Hong Kong, Singapura, as Índias Orientais Holandesas, as Filipinas e Myanmar, uma colônia britânica parcamente defendida que os japoneses conquistaram facilmente. Em apenas seis meses, as forças japonesas conquistaram mais de 4 milhões de quilômetros quadrados em territórios. Para vencer tão espetacularmente, eles vasculharam uma das florestas mais agressivas, densas e perigosas da Ásia e que as potências ocidentais pensavam que nenhum exército conseguiria. Como foi que quase mil desses habilidosos lutadores da floresta acabaram na barriga dos crocodilos de Rangri? É um jeito grotesco de morrer. É. Vamos ver se tem um crocodilo aí por perto. É. Tem um pequeno canal ali. Talvez a gente deva ir perto do rio principal. Vamos olhar aqueles tocos escuros. Tem um ali? RJ, olha. Depois da beirada, naquela parte. Eu acho que é só um pedaço de madeira. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa debaixo d'água. E aí, alguma coisa? Tá bem turvo. Não tem a visibilidade ideal. Vamos ficar de olho. Eles podem estar descansando ou tomando sol. É bem difícil de dizer o que eles podem estar fazendo, né? Vou tentar mais um pouco e vou pro vilarejo. Tá. Eu vou entrar no manguezal e ver se eu consigo ver alguma coisa em terra. Valeu. Os manguezais não estão mostrando nada que confirme a história do massacre dos crocodilos. Vou tentar outra fonte. Os testemunhos dos birmaneses sobreviventes da guerra. Qualquer um daqui que seja velho, com certeza se lembraria de uma coisa tão lúgubre e estranha quanto o massacre de crocodilos. Ching, Aung e Sei, moradores de Runway. Ching, Aung e Sei eram jovens quando a Segunda Guerra Mundial chegou à ilha Runway. Os japoneses fugiam. Dois soldados britânicos iam atravessar o córrego. É, é isso mesmo. É, é. É. A gente correu para Aung e Shont, do outro lado. E depois que eles fugiram, a gente não sabia se estavam mortos. A gente viu as jangadas deixadas pelos japoneses, mas nós não conseguíamos saber quem estava morto e quem estava vivo lá. Esses homens lembraram que os japoneses tentaram fugir, mas eles não estavam aqui para testemunhar o massacre, embora tenham histórias de crocodilos locais grandes, famintos e perigosos. Um conhecido nosso estava lavando as pernas de dentro de um barco. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele estava pegando a perna dele. O crocodilo. É isso mesmo. Quando ele pegou, ele disse que saiu correndo. Eu vi. Ele estava lá. Ele estava lá. O crocodilo pegou a perna dele, pegou a perna dele e decepou a perna dele fora. É isso mesmo. Mas se você está pensando que só queriam me provocar, pense de novo. Todos os anos, cerca de 150 pessoas são mortas por crocodilos. E os crocodilos de água salgada são os mais agressivos. Os crocodilos vão mesmo atrás dos seres humanos. E agora sabemos que as pessoas aqui já foram atacadas. Mas onde estão os crocodilos assassinos de Runway? Talvez RJ tenha mais sorte nos manguezais. Por favor, o senhor tem medo dos crocodilos? Ai, caramba. Não dá. Eu estou indo cada vez mais fundo aqui. Esse é um lugar perigoso para ficar de bobeira, se você for uma presa. Mas esse homem me disse que vem aqui todos os dias pescar. E nunca se preocupou com os crocodilos. Aqui não é perigoso? Não tem crocodilo. Nunca? Não tem perigo aqui. Então é seguro. Esse manguezal é bem traiçoeiro. Ele te suga e quase tudo é areia morvediça. Mesmo sem os crocodilos, esse lugar já me dá arrepios, cara. Olha esses galhos pequenos e afiados que ficam para fora. Quanto mais eu entrava no manguezal, mais preso eu ficava. Essa não é a ideia de rota de fuga de alguém. Mas em 1945, quase mil soldados japoneses tentaram escapar dos aliados por aqui. Nossa, aqueles caras deviam estar realmente desesperados. Mas é tão estranho, porque eu ainda não vi nenhum crocodilo. Eu não estou vendo nada nos arredores, e a impressão que eu tenho é que eu não fui muito longe da água. E isso está dificultando para eu encontrar eles. Talvez eu volte um pouco na minha rota. Ah, cara, eu preciso de um banho. E aí, como é que foi? Foi bem. Como foram as coisas para você? É, eu conheci esses dois senhores no vilarejo. Eles falaram sobre a fuga dos japoneses e que viram alguns barcos de bambu, mas não testemunharam o fato e não podem dar mais detalhes. É, o cara com quem eu conversei, ele riu quando eu mencionei isso. Então, eu acho que temos que olhar onde esses crocodilos assassinos ficam e como eles poderiam matar tantas pessoas. E tem um lugar que a gente pode fazer isso e ter um pouquinho mais de informações. Ótimo, vamos nessa. R.J. e eu estamos investigando a história de um massacre recorde que aconteceu na ilha birmanesa de Ranry no fim da Segunda Guerra Mundial. A história diz que mais de 900 soldados japoneses encontraram a morte nas garras de crocodilos gigantes. Mas será que os crocodilos mataram mesmo tantos homens de uma só vez? Para descobrir, a gente vai se aproximar desses supostos criminosos reptilianos. Qual é a idade? Há uns dois anos. Antigo, bicho diretor, fazenda de crocodilos. Eles crescem uns 30 centímetros por ano. Esse aqui tem quase o tamanho dos nossos braços. Ele tem três anos. Talvez quase uns três anos. Nossa! Eu estou com pena do bicho. Calma. Esse bicho tem um peso bem significativo, né? Eu estou feliz só de te ver segurar isso. Quer segurar? Segurar um bebê crocodilo é incrível. Mas nós precisamos encontrar os grandões. Que isso? Que isso? Essas águas estão literalmente infestadas de crocodilos. Esses bichos são enormes. Qual o tamanho deles quando chegam aqui? O menor tinha três metros e o maior tinha quase seis metros. Uau! Isso é mais que três vezes o tamanho de uma pessoa adulta. E quando eles crescem, quanto eles conseguem comer? Eles podem comer de cinco a sete por cento do peso corporal. Usamos essa proporção para os alimentar. Os crocodilos não são gulosos como outros animais. Um crocodilo desse tamanho pode comer um humano? Sim. Você já ouviu falar do massacre da ilha de Runway? Eu já ouvi falar sobre isso. Quantos crocodilos seriam necessários para comer mais ou menos entre novecentas e mil pessoas? O que é que o senhor acha? O senhor acha que isso seria provável? É provável que fossem entre mil a mil e quinhentos crocodilos para comer mil pessoas. Estamos falando que um crocodilo come uma pessoa. Para novecentas, mil pessoas, é possível com mais de mil e quinhentos crocodilos. E eles precisariam ser maiores que três metros. Pelo menos é possível, mas acha provável que tivesse na ilha de Runway tantos crocodilos juntos de uma vez? Para Tantak, não é provável. Ele nos contou que os crocodilos têm uma natureza territorialista. Um crocodilo adulto precisa de muito espaço vital. Se cada crocodilo tiver devorado um único soldado japonês, é bem improvável que tivessem crocodilos suficientes no manguezal para comer mais de novecentos homens. Dá para ver que eles estão com muita fome, mas isso aqui são os peixinhos pequenos. Eu não consigo ver como eles acabariam com novecentas a mil pessoas adultas. Também não acho que faça sentido. Seria preciso mais que mil crocodilos para matar esse tanto de gente. Talvez as pistas do que realmente aconteceu naquela noite em Runway não estejam no comportamento dos crocodilos. Talvez esteja no comportamento dos japoneses. Como foi lutar em uma selva birmanesa? Olha, vou te contar. Tem um lugar que eu sempre quis ir, é lá no norte. Acho que vamos encontrar respostas lá. Tá bom. O que RJ ainda não sabe é que espero que o lugar para onde vamos nos dê pistas para os dois mistérios da Segunda Guerra. O massacre dos crocodilos de Renry e a desconhecida história do meu herói particular da Segunda Guerra, que lutou na Birmânia mais de 70 anos atrás. Estrada Tijin, Colinas Chin. Aqui são as colinas Chin, na fronteira oeste com a Índia. Essa é a Estrada Tijin, que liga a cidade de Tijin. A gente não está mais na região dos crocodilos. É porque eu acho que os crocodilos não são a única pista para o que aconteceu em Renry. Está parecendo cada vez mais que os crocodilos famintos não podem explicar sozinhos as mortes de mais de novecentos soldados japoneses na ilha de Renry. Talvez a pergunta seja por que tantos soldados japoneses se arriscaram dentro das águas infestadas de crocodilos. A gente veio até as colinas Chin, perto de onde aconteceu uma das batalhas mais sangrentas, para saber mais sobre o que aconteceu ao exército japonês na Birmânia. Cara, olha isso. É incrível. Ah, é? É uma vista linda, né? Por outro lado, para um grupo de soldados, isso aqui é muito chão para percorrer. Vamos retroceder para os primeiros meses da Segunda Guerra, quando os japoneses pareciam imbatíveis. No meio de 1942, eles estavam com aliados sob controle. Mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Os Estados Unidos começaram uma longa e sangrenta campanha para retomar o Pacífico. E em 1944, a maré estava mudando a favor dos aliados. O Japão começou um novo e audacioso ataque contra a joia da coroa do Império Britânico, a Índia. Os britânicos jogaram tudo o que tinham contra o avanço japonês. Os exércitos se encontraram perto das colinas Tim, na fronteira entre a Birmânia e a Índia. Esse foi um dos combates mais sangrentos da Segunda Guerra. E de todos os campos de batalha da guerra, esse lugar tem um significado especial para mim. E por que você quis vir aqui? Olha, essa guerra foi do meu avô. Meu avô se chamava John Bruce Faulkner. Em 1944, ele era um tenente de 19 anos do Regimento Real de West Kent. E ele esteve aqui. Um dos milhares de soldados britânicos posicionados para parar os japoneses. Cara, isso é incrível. Ele deve ter visto muita ação. Viu sim, ele ganhou a cruz militar por ter combatido na selva. Eu pensei que, para ajudar a gente a entender, Henry, o que a gente tem que fazer é nos colocar no lugar dos que lutaram na selva, para sentir como foi. E aqui está ele. Oi, eu sou o Swan. Eu sou o Sam. RJ. RJ. Swan Cantunt, membro da tribo Tim. Swan Cantunt é um membro da tribo Tim que vive na região por séculos. Em 1944, os Tim se juntaram aos aliados e mostraram aos soldados britânicos como viver e lutar na selva. Os avós de Swan podem ter ensinado ao meu avô como viver da terra. Ele está fazendo uma armadilha. Eu vou cavar um buraco. Que tipo de animais estamos tentando prender aqui? Galos, Bankiva e outros animais desse tipo podem ser capturados. Quer dizer que é isso que eles chamam de armadilhas de mola? O que é isso? É uma frutinha silvestre que eu tirei de outra planta e enxertei aqui. Tem um mecanismo bem preciso, né? E não é mesmo? Delicada e cuidadosamente pensada. Se eu fosse uma galinha, eu ia querer essa frutinha. Eu vou ver se eu consigo pegar sem cair na armadilha. Você não tem chance. Vamos ver. Cuidado! Ei! Olha só isso! Isso é impressionante, funciona mesmo. Mas eu peguei a frutinha. E será sua última frutinha. As tribos da montanha que se juntaram aos aliados não ofereceram somente ajuda. No início, birmaneses tinham dado boas-vindas aos japoneses como salvadores do colonialismo britânico. Mas os japoneses logo revelaram ser conquistadores cruéis. E muitos nativos pegaram em armas para lutar pelos aliados. Emboscavam as patrulhas japonesas, resgatavam pilotos aliados e até construíram uma pista de pouso. Nessa selva, eles eram os mestres em perseguir a presa e escapar da morte. Cara, nossa, eu consegui. Olha você! Tá igual um macaco. Como foi que esse cara fez isso? Muito bom. É, até que não doeu. Por que é importante ter essa plataforma na árvore? Os animais não costumam olhar para cima. Eles só olham para o chão, porque predadores como os tigres só atacam pelo chão. É claro que a gente tem uma vista melhor daqui de cima. Faz sentido. E também os soldados inimigos vão procurar em cima das árvores. O seu avô já te contou do tempo que ele ficou aqui? Não, bem raramente. Ele era atormentado por tudo isso. Ele falava uma vez ou outra e só quando ele estava jogando xadrez. E o que ele dizia? Não lembro com detalhes, mas é claro que ele falava sobre os japoneses, sobre a guerra e ele tinha um olhar um tanto distante. Geralmente, há segundos de me dar um checkmate. Espero que em mais de quatro movimentos. Eram mais que quatro movimentos. Um em cinco ou seis. Eu nunca cheguei perto do lugar onde o meu avô lutou. Mas isso aqui, em 1944, era um campo de batalha. Nossa! Estamos chegando perto do tanque. Isso é incrível. Nunca tinha visto um desses de cabeça para baixo. Te dá uma nova perspectiva. É. Eu acho que não é muito legal ficar olhando embaixo de um tanque. Acho que é um modelo M3 Lee Grant que não funcionou bem na Europa. Eram visíveis em terreno plano. E sabemos que eles foram fundamentais para os aliados virarem um jogo contra os japoneses. São mencionados nos registros e trouxe alguns comigo. Vai dar uma ideia do que faziam aqui e como influenciaram a guerra. Vamos ver. 30 de agosto. As companhias A e D se movimentaram de manhã. A companhia D pela rodovia com o apoio do tanque. E a companhia A pelo flanco direito. Era assim que os soldados se movimentavam. Nove horas. A companhia A se deparou com um tiroteio no topo do terreno. Mas continuou a avançar. Eles continuaram o caminho debaixo de tiroteios. Quatorze horas. As armas de 115 milímetros que deram problemas depois de dez horas foram acopladas aos tanques. E veio a calmaria. Viu? Como tudo era eficiente. Fala alguma coisa do seu avô. É, e ver isso é uma coisa muito, muito, muito comovente mesmo. Em 3 de setembro de 1944, os oficiais desistiram durante a semana. O tenente H.B. Faulkner, do West Kent, Rio, por causa dos ferimentos de combate, ele estava machucado. A luta nesses morros e nas planícies abaixo foi o momento decisivo da campanha birmanesa. Os japoneses foram muito além da área de acampamento. E as defesas britânicas aguentaram. Com pouca comida e equipamentos, os japoneses tiveram dificuldades de sobreviver na selva. E começaram a perder a guerra da birman. Mas como podemos criar um paralelo entre a luta aqui e o massacre da ilha Rangui? A medida que a derrota se aproximava, quase mil soldados japoneses escolheram a morte por crocodilo do que a vida em uma selva infernal? De acordo com o Guinness, o livro dos recordes, quase mil soldados japoneses foram devorados por crocodilos em um manguezal birmanês em uma noite perto do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso é o que a gente já descobriu. Se os crocodilos não mataram soldados japoneses, eles poderiam ter morrido por causa da selva? No início da Segunda Guerra, os japoneses eram famosos como combatentes na selva. Mas com os acampamentos distantes e tendo que sobreviver com pouca comida e água, a vida na selva ficou difícil. Nas colinas Tim, a gente teve só um gostinho dessas condições severas. E agora, vou ouvir uma entrevista de quem realmente sobreviveu a elas. Um japonês veterano da Guerra da Birmânia, cujas memórias da Segunda Guerra são uma crônica do inferno. O inimigo dava tiros de canhão, um após o outro. E além disso, os aviões estavam atacando. A gente quase não era atacado pelas tropas, era simplesmente insuportável. Combater os aliados era ruim o suficiente, mas a selva se tornou outro inimigo mortal. Na Birmânia, seis meses são de chuvas e seis meses de calor. A gente não ficava seco, as estradas viravam rios. A gente não tinha experiência com área montanhosa, então perecemos. Os suprimentos não conseguiam chegar na gente, porque estávamos no meio da selva e a cadeia de montanhas era instável. Assim, não tinha como a gente vencer. Depois do tempo que passamos nas colinas Tim, eu sabia do que ele estava falando. As grandes batalhas de 1944, quando as tropas japonesas perderam contato com o acampamento. Depois dessas batalhas, os antes invencíveis japoneses começaram a cair diante das investidas aliadas. No último ano da guerra, a vida deles nas selvas da Birmânia se tornou mais e mais desesperada. Foi em janeiro de 1945. Fugimos por oito meses até o fim da guerra. Passei por maus bocados. Todo o tempo, eu estava fugindo. Em 1945, a campanha japonesa na Birmânia sofreu perdas desesperadoras. Trinta mil soldados japoneses foram mortos em combate. Malária e outras doenças mataram ou incapacitaram outros 20 mil. Às vezes, ainda sonho com isso. A maioria morreu de malária. Primeiro, os abutres sobrevoavam e comiam as tripas. Depois de uma semana, havia as larvas. Em um mês, o corpo se tornava um esqueleto. Então, o que aconteceu foi que eu pensei que também ia morrer de malária. A estrada indo a leste da fronteira indiana ficou conhecida como Hakutsu Kaido, ou a Estrada dos Ossos, por causa do grande número de cadáveres japoneses que enchiam o lugar. Os corpos estavam por todos os lados, mas eu acho que a maioria morreu mais na selva do que na estrada. Eu não sei porquê. Em 1945, milhares morreram no interior montanhoso da Birmânia. Mas os mangues da costa birmanesa eram ainda mais mortais. Oi? Eu fiquei vendo as coisas da perspectiva japonesa. Isso saiu na London Gazette de 1948. Os prejuízos dos planos japoneses nos horrores dos manguezais. Escuros tanto durante o dia quanto à noite, é claro. Acres de florestas densas e impenetráveis. Quilômetros de lama, mosquitos, escorpiões, moscas, insetos esquisitos. E o pior de todos, os crocodilos. Cara, tinha leões, tigres. É, perigoso. Dá pra imaginar como isso tudo era terrível e... E era desmoralizante. E lá no fundo, eu acho que eles sabiam o que iam perder. Será que era uma situação igual aos lemmings pulando de um penhasco? É tipo um suicídio em massa? É, pode ser isso. É, sabe, era uma espécie de tabu pra eles se entregarem. Suicídios em massa dos japoneses eram comuns na Segunda Guerra Mundial. Seus ensinamentos diziam que se render levava a desonra para eles e para o imperador. Os japoneses se explodiam com granadas ou se jogavam em uma chuva de balas aliadas. Durante a Segunda Guerra, a cada três aliados mortos em combate, um era capturado. Entre as forças japonesas, a proporção era de um capturado para 120 mortos. Durante as batalhas de Saipan e Okinawa, milhares de civis japoneses pularam para a morte, ao invés de se entregar. Para os japoneses, em muitos momentos, a morte era mesmo a única opção. O desprezo japonês ao se entregar talvez explique por que eles tratavam os prisioneiros aliados com notória brutalidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado britânico ou americano capturado pelos alemães tinham só 4% de chances de morrer em cativeiro. Mas nos campos de prisioneiros de guerra japoneses, as chances de morrer eram perto de 30%. Enfurecidos pelas histórias da crueldade japonesa com os prisioneiros de guerra, as tropas aliadas matavam os soldados japoneses que tentavam se entregar. Os japoneses prisioneiros nos campos de guerra aliados eram considerados não cooperativos. Como meu avô descobriu nos últimos meses da guerra, quando ele se viu encarregado de quase 3 mil prisioneiros japoneses. Hangum, Birmania O Liatang? Sim. Sou o Sen. Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer. Obrigado por vir. Liatang, historiador. Esse é o meu avô. Ah, seu avô, sim. John Faulkner. É uma foto dele de pé em frente ao mar de prisioneiros japoneses e tem uma descrição fascinante. Espalhado junto à plantação de seringueira no lago Kokain, na região de Rangun, tem um campo de prisioneiros de guerra com 3 mil soldados japoneses. Mas desde os casos de desobediência dentro do campo, o novo comandante, o capitão John Faulkner, de 20 anos de regimento de West Kent, está tratando os prisioneiros com mãos firmes. Estou tentando descobrir desse local exato. Onde era a plantação de seringueira e onde era o lago Kokain? Essa é a região do lago Kokain. Essa região já foi um vilarejo Kokain. Então era chamado de lago Kokain. Inacreditável. Isso aqui já foi uma plantação de seringueira. Sim, plantação de seringueira. Não só aqui, lá também. Isso é incrível. E eu estou aqui no mesmo lugar. É o lugar que o seu avô ficou. Em que meu avô ficou, é. É uma loucura pensar que meu avô tinha só 20 anos quando foi colocado no comando de um campo de prisioneiros de guerra. Foi comovente encontrar o lugar em que ele provou a própria força e coragem. E não foi só isso que descobri aqui. Taung me contou que antes dos aliados pegarem a capital da Birmânia, Hangum, agora Yangun, eles tinham que capturar primeiro uma ilha estrategicamente crucial, a noroeste da cidade, cujo aeródromo eles precisavam para começar um ataque aéreo contra os japoneses. A ilha se chamava Runwee. No fim de janeiro de 45, os britânicos atacaram Runwee com uma força esmagadora. A guarnição japonesa em Runwee encarava a rendição ou a morte. Essa foi a investida aliada que, de acordo com a lenda, levou tantos japoneses desesperados para as garras dos crocodilos. Ou eles simplesmente tiraram a própria vida, tal como o Código do Guerreiro exigia. Ou foi outra coisa que matou japoneses aprisionados em Runwee. Voltamos para a região próximo à ilha de Runwee. Ouvimos falar de um veterano da Segunda Guerra que ainda vive aqui perto. Esperamos que ele possa nos contar mais sobre o que houve aqui quando as forças britânicas aportaram em 45. Olá. Sim. Aos 20 anos, este senhor atuou como tradutor para os aliados na guerra. O senhor ainda se lembra de quando os aliados chegaram? O exército inglês chegou em janeiro de 1945. Tinham muitos encoraçados e aviões por todo o céu. Uns quase cem. Mais ou menos isso. Ficou com medo? Fiquei muito, é claro. A gente estava escondido nas casas e apavorado. E teve alguma batalha? O senhor sabe se os japoneses defenderam a ilha? Eles chegaram por volta das 10 da manhã. Os soldados japoneses recuaram. Em 21 de janeiro, as unidades britânicas se aproximaram da ilha de Runwee, a 24 quilômetros do sul de Akiab, o segundo desembarque na Birmânia em um mês. O ataque à ilha de Runwee dá aos aliados uma nova base, aeródromos em potencial, ladeando o sul da Birmânia. Os britânicos arrasaram com o Runwee. Uma frota poderosa de cruzadores e canhões assolavam a ilha, enquanto dúzias de bombardeiros e caças atacavam do ar. O bombardeio combinado reduziu as margens de defesa inimigas. Às nove e meia, teve início o desembarque. Os homens praticamente não encontraram oposição. Os japoneses em Runwee não conseguiram enfrentar essa investida esmagadora e se esconderam em outras partes da ilha. Praia Keaukepio, Ilha Runwee Vem. Olha isso aqui, cara. Tem que ser aqui. Ok. Calma. É, ela já foi usada, cara. E dá pra dizer que é militar, não é uma caverna natural. E... Olha isso. Ah, não mexe. Vamos. Dá pra ver os entalhes de cinzel por aqui tudo. Não é uma caverna pra uma ou duas pessoas. Pelo menos umas cinquenta pessoas cabem aqui. É, e agora você imagina que esse não era o único bunker, devia ter por toda a encosta. E aí não fazia diferença qual estivesse perto, era só correr e se esconder. Deviam estar esperando um ataque e tinham tudo preparado, mas não contavam com a violência dos aliados. Ao que tudo indica, quando os aliados aportaram em Runwee, os japoneses simplesmente se esconderam. Mas o que levou eles a abandonar os esconderijos e se arriscar em águas infestadas de crocodilos? Acho que a resposta pode estar nos arquivos de guerra dos aliados, do outro lado do mundo. Arquivo Nacional, Londres, Reino Unido Oi, RJ. Oi, Sam. E aí? Escuta, eu encontrei um relatório chamado de Operation Block. Ele descreve como, em 14 de fevereiro, a maior parte da ilha de Runwee estava limpa dos combatentes japoneses. Exceto por alguns grupos isolados. Eu tô olhando pra um livro chamado Senshi Sosho. É tipo um registro oficial japonês. Olha, tem mais de cem volumes e tem um específico chamado de Colapso da Defesa na Birmânia. De acordo com os registros de guerra japoneses, os soldados na ilha de Ramre tentaram bater em retirada para o continente. Mas não funcionou. Foram usadas quatro embarcações militares e... Cerca de cem botes civis. Mas eles foram descobertos e o bombardeio começou. E aí as patrulhas estavam tão constantes que ficou impossível fugir. A estratégia dos japoneses foi acampar por cinco dias na Enseada Minjong, onde eles eram visíveis. Depois decidiram atravessar Lanado na noite de 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. Bingo! A noite do Massacre dos Crocodilos. Contada nos relatórios aliados e dos japoneses. Parece que vamos descobrir o que de verdade aconteceu naquela noite. Descobrimos versões oficiais dos ingleses e japoneses sobre o que houve na noite do Massacre dos Crocodilos de Ramre. E se compararmos, o que vai combinar nas duas versões? E o que vão revelar sobre o mistério do Massacre dos Crocodilos? A Operação Bloque chegou em seu auge naquela noite de 18 de fevereiro, às duas horas. Eram duas horas da manhã. Duas grandes formações de japoneses nos botes fizeram uma tentativa desesperada ao cruzar o rio Mingauki. Um dos arquivos diz que eles tinham que nadar uns 300 metros. As coisas foram bem no começo, até quase na metade do caminho. Um dos soldados teve problemas, ele estava se afogando, então gritou e foi quando as lanternas iluminaram e choveu balas nas tropas que estavam nadando. À exceção de uns poucos nadadores, é pouco provável que tenham sobrevivido à travessia. Segundo estimativas, ao menos 100 japoneses foram mortos ou afogados naquela noite. E conclui que é difícil estimar o número de baixas causadas no inimigo durante a Operation Block. 200 mortos é considerado como uma avaliação conservadora, pois se sabe que afundaram 40 botes lotados. Que outros 50 talvez tenham morrido nos pântanos por exposição ao mau tempo, falta de comida e água e 14 presos, concluindo a operação. É, isso está bem longe dos mil que nós pensamos a princípio. O relatório japonês diz que 50 realmente passaram pelo riacho. E os outros, eles voltaram para Ramry. No final das contas, cerca de 500 voltaram para o continente. Os registros aliados e japoneses dão diferentes versões para o que aconteceu em Ramry. Mas concordo em dois pontos. Um, muitos soldados japoneses morreram tentando fugir de Ramry na noite de 18 de fevereiro. Dois, nenhum deles foram mortos por crocodilos. Os aliados declararam que os crocodilos apareceram na manhã seguinte para se refestelar com a morte. O dia seguinte apresentavam o ar macabro. Para aumentar o horror da cena, os crocodilos, antes raramente vistos, apareceram nas margens do rio, em grandes números. Há uma referência aos crocodilos, mas eles aparecem depois. Então, veja bem, os dois relatórios que eu tenho aqui parecem concordar que não houve nenhum massacre de crocodilo. Mas que história é essa que a gente procurou desde o início? Eu suspeito de como tudo começou. Chegou a hora de visitar as pessoas que têm eternizado essa lenda e esclarecer os registros. O Guinness, o livro dos recordes, publicou que o massacre dos crocodilos de Ramry é a pior catástrofe com crocodilos na história. Sei que parece uma heresia dizer isso. Mas, como resultado de nossas investigações na Birmânia, acho que o Guinness está errado. Estou aqui para conhecer o editor-chefe Craig Glynday. Oi, sou o Sam. Craig Glynday, editor-chefe do Guinness. Eu queria saber mais sobre a catástrofe com crocodilos. De onde vem o recorde? Esse recorde vem de uma fonte bem confiável. Assim pensávamos. Um livro publicado em 1960. Essa é só uma parte de uma ampla seleção de provas que encontramos e que mostra que o recorde é falso. Sabemos que muitos mais sobreviveram no ataque. Os registros militares são interessantes porque, é claro, não havia acesso na época, então acreditávamos no recorde sem saber, talvez, de toda a história. Obrigado por esclarecer isso. É fascinante ver essas coisas que não sabia antes. Eu acho que preciso fazer uma mudança na minha próxima edição. O, R.J. Oi, e aí? Adivinha onde eu tô? Onde? Tô na fábrica alemã onde fazem a triagem do Guinness, o livro dos recordes. Que legal. É. Quer dar uma olhadinha em um? É. Abre aí. Tá, vamos nessa. Pergunta sobre as maiores fatalidades com humanos em ataque de crocodilos. A nova pesquisa do canal National Geographic lançou dúvidas sobre a história, ou pelo menos na extensão dos mortos. Oficialmente a gente mudou o recorde histórico. É claro que mudamos o recorde. Isso não é legal? Agora temos uma boa ideia do que levou à lenda do massacre dos crocodilos. Depois de uma batalha nos manguezais, os aliados fizeram prisioneiros só uns poucos sobreviventes. No dia seguinte, os crocodilos foram vistos em grande número, refestelando-se com a morte. Uma paisagem sinistra que deu origem à fantasia macabra. Caso encerrado. Estou feliz por termos corrigido o recorde histórico. Quando a gente revela os mitos e conta a verdade sobre a Segunda Guerra, honramos a geração do meu avô. Uma geração que lutou bravamente e sofreu muito. Em um dos lugares mais perigosos do planeta. Em um dos lugares mais perigosos do planeta. O que é isso?